Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Tomba! No último episódio foi um início curtinho Fomos até a casa do velho de 100 anos Que ele deu a chave de 100 anos E explicou pra gente sobre os barcos malignos Que vieram e alteraram todo mundo E agora estamos aí na floresta dos anões Que ele falou que o chefe iria nos ajudar Então, vamos lá! A gente tem que começar a língua dos anões para iniciantes Língua dos anões nível 1 Ahha! É uma boleta de folha A casa está fechada aqui, vou levar para um outro canto, a ponta dessas plantas aqui da dano essa porcaria, chegamos na vila dos anões, agora é uma bosta, olha lá, a gente entra e até a gente terminar de aprender a língua dos anões eles não vão deixar a gente sair. Eles estavam desesperados. Acho que você aprendeu alguma língua da nossa língua, mas ainda não entendo tudo o que você está dizendo. Eu acho que se você pular em alguns anões e morder mais você irá saber a nossa língua. Acho que é aqui do lado. Vem cá! Ae, completamos a linguagem dos anões. Oh, você pode entender a língua dos anões, nós temos um problema e não sabemos o que fazer. A floresta do anão caiu sobre um feitiço dos porcos malignos. As flores foram e as árvores se mutacionaram. Vários anões não retornaram da recente festa de caça. Nós suspeitamos que eles possam ter sido presos pelos esporos gigantes e não podem se mexer. A porta da barraca na floresta foi aberta, mas a floresta mais profunda tem sido guardada. Os guardas não deixaram ninguém passar até os anões desaparecidos serem encontrados. Então a gente tem que procurar os anões agora que estão perdidos na floresta. Já que agora a gente pode falar com os anões da cidade aqui da vila. Fala aí, Dunga! O caminho à direita leva a casa do chefe, mas tudo está realmente ocupado. É o único anão que não retornou ainda. O que eu vou fazer sem o... Olha lá, acho que eu não percebi você andando. Se você me desculpar, eu estou tentando lidar com um problema aqui. Eu escondi uma coisa muito especial na floresta, mas... Eu receio que eu tenho medo de pegar por causa daqueles porcos. É muito importante para mim, eu não sei o que eu farei sem isso. A criança que vive nessa barraca não retornou para casa. O meu rico foi pego e é um daqueles esporos na árvore e apenas está preso lá. Eu não posso alcançá-lo, por favor, ajude. Cheque os esporos quando você balançar neles. Bem, que garoto bonito você é, mas eu sei que você não parece muito feliz. Eu sou uma médica, se você se machucar, venha me ver. O que é isso? O que é isso? Essa é a vila dos anões. Algum dos anões estão desaparecidos. Os anões estão enfrentando um grande dilema no momento. O meu amigo na casa do chefe poderia dizer mais sobre isso. Bem, vamos lá procurar os anões. Ah, é bom remover que acho que um dos anões está dentro de um desses troços rosa. O problema é que tem que tomar cuidado com... Olha lá, falei? Não, um ali. Faltam cinco. Tem que tomar cuidado com a ponta desses negócios. Que a ponta causa dano. Olha lá o outro. Até os porcos estão presos. Opa. Não, não cai não essas elanões. Volta pra lá. Que bosta. Tem que esperar voltar o troço rosa. Acho que o idiota tinha aqui. Acho que faltam três anões agora. Um aqui meio ruim. Deixe raiva. Opa. A gente tinha que achar esse cachorro. Quatro? Mas já faltava quatro, amor! Ah, o que que é que era o canal? Tchau, tchau. Eu escutei um filhote latindo próximo aos esporos. Eu não acho que ele possa ter descido. Pior que a gente não vai achar até... Alguma coisa está cozinhando. Acho que a gente pegar e jogar alguma coisa ali. Ae, eu chamo eles vão. Espero que eu não apareça na gravação aqui. O povo tem que fazer na hora que a gente vai gravar o povo. Tem que ficar fazendo barulho. Ae, só faltam dois. Olha o porco desgraçado. Opa, sai fora. Sai, porco desgraçado. O que é que será que tem os dois anéis que faltam? Até aqui. Tchau. Ae, Rita esse aqui. Pó, dá um pulo e cai no fogo. E aí, tem hora que ele dá um pulo... Nossa, vamos um pouco infeliz... A gente só deve poder achar que o cachorro deve ter que livrar a floresta do... A gente só deve ter que livrar a floresta do... A gente só deve ter que livrar a floresta do... A gente só deve ter que livrar a floresta do... Olha que bosta... Caramba, eu nunca peguei o cachorro... Não é que eu peguei o cachorro aqui... Ah, o filhote parece machucado... Tá, e o que eu faço com o filhote? Tem a... Védica tá, cara? Tem a... Védica lá no... Na Vila dos Anões... Sai doido, ato! Idiota! Quem é? Ele tem que... Aê, valeu, seu otário! Ainda tem aquela caverna ali do lado ali... Oh, o que temos aqui? Oh, esse pequeno carinha parece machucado... Deixa eu dar uma olhada mais próximo... Oh, isso levará algum tempo pra curar... Por que você não deixa o filhote aqui com ele por um tempo? Mas se preocupe, eu cuidarei bem dele... Qual é o nome dele? O que? Ele não tem um... Oh, pensa em alguma coisa... Ah, roubaram... Hehehe... Ele aparece no... Segundo jogo e tá grande... Ele salva a gente lá... É o melhor amigo do homem... As ervas de cura... Curarão qualquer tipo de ferimento... Mas eles crescem na montanha da Fênix... É muito perigoso ir lá agora... Os ventos estão muito fortes... Ervas de cura para Byron... Bem, vamos atrás dos últimos anões... Eu esqueci dessa entrada da caverna... Na frente da... Na frente da vila dos anões... Aqui é um lugarzinho bem infeliz... Principalmente por causa dessa bosta... Dessa aranha... Bem, vamos supor! Não, vamos conscientizar. O que? Mas nós temos uma mega grande maravilha... Na frente da caverna... Bem, se chama calça de pular, mas eu não sei se vai fazer muita diferença A outra aqui Ai, vai ver uma merda Uma coisa que irrita é isso aqui Só falta um Só falta um Que o Jota tem aqui Salvam todos os anões Você gosta de jogar do outro lado Olha só Bosta de aranha O que é isso? O que é isso? Mas vai ficar realmente Por que chega? Ação Que aranha Tem mais Olha a aranha desgraçada, esse idiota que fica atrapalhando. Não retornaram sim, eu já achei todos. Olha a aranha desgraçada, olha a aranha desgraçada, olha a aranha desgraçada. Olha aí pessoal bicho errou hein. A CIDADE NO BRASIL 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 A ENTRADA DE SEU ESCONDERIJO MAS LEMBRE OS PORCOS MALIGNOS NÃO SE ESCONDEM NO LUGAR ODE ELES CHAMARAM SEUS ENCANTOS MALIGNOS TAMBEM CADA PORCO SÓ TEM UMA BOLSA QUE PODE SELA-LO EM OUTRAS PALAVRAS DOS PORCOS MALIGNOS A LASERAM DOS 6 BOLSA DOS PORCOS MALIGNOS A BOLSA DOS PORCOS MALIGNOS DORIA ESTAR PRÓXIMA do lugar QUE ESCOMARAM O FEITIÇO ACHAM AS BOLSA E VOCÊ ACHrá OS PORCOS PORCO TAMBEM CUIDADO VOCÊ NÃO DEVE SUBESTIMAR O PODER DOS PORCOS MALIGNOS NÃO É NECESSIDADE DA FLORENÇA PROFUNDAS VOCÊ PODE PASSAR como quiser. Bem primeiro tente a montanha da fênix, isso costumava ser uma montanha bem pacífica mas agora está cheio de tempestades, isso deve ser o trabalho dos porcos malignos. Para a montanha da fênix. Só que a gente vai para a montanha da fênix apenas no próximo episódio de tomba. Salvamos os anões, ganhamos uma calça de pular e agora está o caminho liberado para a montanha da fênix, mas vamos explorar apenas no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom, até a próxima e fui!